A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Pelas curvas da estrada Tem que adivinhar sonhos Para ser feliz Tem que se querer muito Tem que colorir tudo Tem que renascer sempre Tem que proteger mesmo Não desesperar nunca Pra não destruir nada Tem que refazer junto Cada passo na estrada Tem que dividir sonhos Para ser feliz Tem que respeitar muito Tem que entender tudo Tem que evoluir Justamente hoje Hoje tu achou de se picar Malandro Safado Por que você foi embora? Irmãos Irmãos Malandro A gente faz pardo fazer hoje Justamente hoje, porra Você já foi de se picar? Malandro Queremos nesse momento Que a gente faz pardo A gente faz pardo A gente faz pardo E levar as nossas preces Ao Deus da vida Para que nosso irmão Seja acolhido Pelos anjos e santos No festim Da eternidade Orimos, orimos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós, o vosso reino Seja feita o outro lado Assim na terra Assim no céu Dó nosso de cada dia Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pai de misericórdia E Deus de toda a consolação Vós que nos acompanhai De todo o amor eterno Transformando as lágrimas Dos vossos filhos Em horário da vida Olhai-nos agora com passivo, Senhor Para que a nossa noite de tristeza Seja iluminada Com a vossa paz Você vai sentindo muita falta dele Não é mesmo? Ai, eu que bom, mamãe Ai, mamãe Ai, mamãe Aqueles afatos, mamãe Aqueles afatos, mamãe Aqueles cheios, mamãe Chega Respeite a roupa E o morto Deixa a parte das calcinhas Para lembrar no quarto A noite De preferência com o cliente Viu? Tem que admirar muito Tem que se entregar tudo Tem que acreditar sempre Tem que perdoar mesmo Não olhar pra trás nunca Pra não remoer nada Tem que caminhar junto Pelas curvas da estrada Tem que adivinhar Tem que adivinhar sonhos Para ser feliz Tem que se querer muito Tem que colorir tudo Tem que renascer sempre Tem que proteger mesmo Tem que proteger mesmo Para ser feliz Tem que respeitar muito Tem que entender tudo Tem que evoluir sempre Tem que evoluir sempre A beleza da estrada A beleza da estrada Tem que semear sonhos Para ser feliz Para ser feliz Misturando os sentimentos Misturando os sentimentos Com todo de bom guia Olhos dos olhos atentos No momento de sonhar Se movem no movimento Água, terra, fogo e ar Onda do meu oceano Quebra na beira do mar Amor foi feito pra dar Me namora Que a gente deita e rola Até o dia arraiar Me namora Que a gente deita e rola Até o dia arraiar